Estamos de volta com o TNT Movie Club. Olha, a gente não pode deixar de comentar essa incrível cena de ação que você vai ver a seguir. É uma cena super rápida, mas esse acidente começou a ser planejado um ano antes. É isso aí. O timing da sequência era muito importante. Eles começaram fazendo testes no computador e usaram até carros de brinquedo para simular a ação. Por causa dos explosivos, eles tiveram que filmar essa cena de duas maneiras diferentes, com cinco câmeras escondidas por todos os lados para capturar todos os ângulos. Não é à toa que Jason Bateman se sentiu mal depois de fazer essa cena. E também não é à toa que esse filme foi indicado a dois prêmios diferentes por causa dessas sequências. Agora vamos voltar para o nosso grande filme de ação, O Reino, no TNT Movie Club. O Reino, no TNT Movie Club.